Enquanto você tá bem e perdendo tempo dormindo, tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro com o Kawai. Esse aqui é o meu saldo, sim pessoal, já consegui mais de 53 mil, isso tudo foi em apenas um mês. E se você quer aprender como foi que eu ganhei todo esse dinheiro, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar. Mas antes de eu te ensinar como ganhar muito dinheiro aqui no Kawai, você tem que curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com o aplicativo, ver que você aí não é um robô. Então curte, comenta e compartilha bastante. Primeira coisa que vocês tem que fazer é pegar um celular, depois você baixa o aplicativo do Kawai e aperta em abrir. Abrindo o aplicativo, você vai procurar por essa bolinha aqui, com o nome Kawai Bônus. Achando ela, você trisca nela, aí você vai vir parar nessa página bem aqui, onde vai mostrar o seu saldo. Esse aqui é o meu, mas o seu aí provavelmente vai estar zerado. Mas relaxa, bem aqui embaixo vai ter um espaço em branco pra você usar um código. Aí é só você usar esse código que tá bem na tela, que o seu saldo já vai mudar, porque você já vai entrar ganhando dinheiro aqui no Kawai, depois que você usar esse código aí que tá na tela. Depois que você fizer tudo isso, você copia o seu código e compartilha, pra você ganhar muito dinheiro.